Muito bem amigos e amigas policiais penais do Estado de São Paulo, Nódio, a executiva do SINDASP, estamos todos firmes e fortes aqui, tão somente aguardando a votação histórica, que vai ocorrer a partir das 16h30, onde convocamos todos os policiais penais aqui do Estado de São Paulo para esse momento histórico, que é a criação da Polícia Penal no maior Estado da Federação. Polícia Penal! Polícia Penal! Polícia Penal! Polícia Penal! Polícia Penal! Polícia Penal! Polícia Penal!